Horizon apresenta Track Day e não deu pra me ler que é muito rápido, peraí, vai aparecer de novo. Track Day e Time Attack. Quem criou foi o menino Toritão, pega na minha mão e vambora, mano. Eu tô de Ferrari 458S, tem Porsche Cayman, Lamborghini, Ferrari 458 também, S igual a minha, Dodge Viper, Ford Supervan, nossa, essa Supervan é a pelona aí do Ghost, hein? Nossa senhora. Então, ninguém me avisou que você estava com esse carro, porque senão eu tinha pegado outro. Ah, ó, apelãozinho, galo cego apelãozinho. Ah, vamo lá. Ah, pô, vai lá, tá de quê? O gaga tá de carro de NASCAR, véi. Vambora, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e dale. Torit, por que esse nome? Um circuito, exatamente. Ó, e você não conhece esse nomezinho? Conheço. Então, tecnicamente é um Track Day. Ah, ok. Então, é um circuitozinho, Track Day, três mal. Ótimo. Numborgreen. Ai, Rati. Tchau, Pedroca. Não entendi. Ô, ô, Pedroca, você vai fazer aquilo lá, Pedroca? Vai fazer aquilo lá? Pedroca, já saiu, mano. Já errou. Caras! Você vai fazer aquilo lá, Pedroca? Passei direto. Passei. Mini Alonso, sabe? Mano, o Zayn, o Mini Alonso bugou porque ele passou direto do negócio pra cegar todo mundo. Aí os caras depois falam, a minha corrida é bugada. É, é, é. É os caras que as praças. Eu só perdi o Chefs e o Soja. Mano, é mentira, mano. Todo mundo sabe que não foi isso que aconteceu. Se quiser dar uma passadinha lá no canal do Lloyd Games pra ver o que aconteceu. É, aproveita e se inscreve lá. Esse vagabundo tá aí. Isso aí, obrigado. Se inscreve no canal lá. Que aí? Esse vagabundo, ele tá sem internet. Quer dizer, a internet dele tá ruim, né? Então ele não tá podendo participar das gravações porque ele tá saindo um pacotão aí sem a DLC do Lloyd. Porque ele tá... É porque o padrão não pagou, galera. Eu não paguei a internet. Ah, pode ser mentiroso porque a primeira... Eu, velho, eu tenho mais de 40 contas. A primeira conta que eu pago é ele. Mentiroso. Ah, esse mês passado foi. No último mês, não. No último mês, deixou por último, o vagabundo. Deixou por último, mas é tipo assim, lá pra 4 e meia, sabe? Eu pago tudo por último. Tipo assim, se sobrar dinheiro, eu parto. Não, não, claro que não. Caraca, caraca. Então o Lloyd é o troco da coxinha, mano. O Lloyd é o troco da coxinha, caraca. O troco caro da puta, né? O cara é o troco do pastel, mano. Como assim? Tá vendo, galera? Aí, galera, tá saindo esses vídeos aí sem ele porque tamo sem a DLC do... Do Lloyd. Ai, meu Deus, não fui de propósito. Tchau, Zoi. Você não fez de propósito de quem? Eu tirei, mano. Eu ia bater em você, velho. De vida. Se eu soubesse que era tu, batia em tudo, vagabundo. Eu faço. Caraca. Ô, tá muito fácil aqui. Esses botes, tá não fácil. Fica na sua, mano, que eu não tô no meu melhor momento. Aí, ó. Ó o cara. Antônio. Cara, eu tô com muita tabela periódica na minha cabeça. Eu não tô bem. Não vou. Vou respirar, Pedro. Vou respirar. Já entrou no fim, não. Já entrou no site X hoje pra dar uma relaxada? Ah, cara, ainda não. Mas assim... Tem que entrar. Tão uma aliviada. Você ouviou, Zoi. Tem uma música com esse nome, então dá pra disfarçar, né? Dá pra falar que pesquisou a música. É. Não, dá pra disfarçar agora. Uma dica aí, ó. Um tutorial, ó. Ah, cara, mas assim, ó. Tomara que as mães e os pais não venham a gente ver que saia. Oi, Luizão. Deu mole, hein? Acabei de cobrir porque esse carro não foi. Dei mesmo. Perdi. É um carro de NASCAR, bem. Eu vi, Luizão, que você perdeu, meu jovem. Ó, galera. Dois vídeos por dia e a partir de ontem, se não me engano. Se tiver saindo um som, eu fico do Lois. Tá. Coloca por mim, não. Lembrando, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Ou de segunda a quinta. Porque sexta-feira, sexta-feira à noite já é horrível. Já tá mudando os dias, já, hein? Daqui a pouco é só segunda a terça. Não, porque acontece. Sexta-feira de noite é muito ruim. Então, de segunda a quinta, de manhã e de noite. Sexta, só de manhã. Sábado, só de manhã. E domingo, só de manhã. Zoi. Ô, Zoi. Oi. Esse seu carro aí é o do líder? Pegando o líder. Ah, tá. Então, o próprio dono da correnta tá fora do regulamento. Puga, sério? É o oito. O oito. Ah, esse carro é um carro de pista, o Pedro. Esse jogo era de pista? Não, é. Qualquer. O 4 era do super carro. O 458S. O que no 4 ele era do super carro. Ó, no 2 a categoria dele. Interessante. Interessante. Eu trocai até o motor do meu carro pra descer classe. Tchau, Zoi. Seu merda. Tchau, Zoi. O melhor foi ele fechar a boca e o Zoi tem que... Ele fechou a boca e o Zoi tem que eu li uma, filho. Aí, tchau, Zoi. Tome. Pega o cego, nós é amigo, velho. Vamos culear pro negócio dos caras aqui. Eu perdi o cheque, velho. Você me tirou do cheque. Ô, vocês repararam uma coisa? Vocês repararam uma coisa? 3? É, eu buguei. Não, eu buguei. Eu buguei. Eu buguei nessa volta. Não sei o que, garoto sério. Porque eu perdi. Porque você me tirou do cheque. Eu nem te esbarrei. Eu nem te esbarrei. É, é muita incompetência mesmo. Falei pra não repulsionar. Gente, quando vocês perderam o cheque, volta. Porque não repulsiona, não. Oi, gente. É, muita incompetência. Caraca, eu vi, hein. Eu vi, hein. Vou proteger meu amigo. Mas pior que eu fui puxar o cavalo de pau, mano. Foi nem fechar ele. Ele apareceu de um, né? Aham, certo. No juradinho. Ele jurou juradinho? Jorou juradinho. Aí você olha ali atrás da cadeira os olhos de dedos cruzados. Era o mesmo. Fica acelerado. Pô, entrando no motor CD e apertando o carro. Pô, essa Porsche é bonita. Esse carro de vocês, ó. Só que o problema é que o cheque tá atrás de mim. Essa é a Porsche, essa é a minha. Aí tu errou o alvo, hein, Raza. Aí tu errou. Olha, ele quer não sentar, não. A minha Porsche é mais bonita que tem. A Porsche, essa Porsche é linda, né? Essa azul, você tá doido. É, a mais bonita. E ela ainda com esse body kit aí? Ela arrasta no chão, mano. Parece um, sei lá, um stock car. E ela é muito, muito boa, tipo. A ratinha aqui tá gostoso, mano. Eu, Pedroca e o ratinho. O tamanho do carro no freio, Alex. Olha, achei que era na altura fechada assim. Qual é a ratinha? Vai ficar buzinando aí igual no trânsito? Eu que tô buzinando. E tu? É. Eu me senti no trânsito avançando no sinal, sei lá. Eu acho essa buzina padrão e engraçada. Depois você me fala qual que é que eu vou botar essa aí. É a padrão. É a padrão do jogo. Eu acho essa engraçada. Porque parece buzina de carro da rua, nossa. É, então. É, engraçado. Me deu tipo... Me deu tipo um déjà vu lá na hora que você buzinou, né? Eu falei, caralho, tô no trânsito. Ficou essa? Eu tô no trânsito. Caramba, uma volta ainda. Ó, tá a Helzmi. É três voltas. Olha, sete vezes três vai dar 21 minutos. Do jeito que a galera gosta. É, incrível. É, incrível. O Pedroca foi, foi estudar sempre. Ah, moleque, é brabo. Ih, o Galo Cega aí. Se vazou mesmo. Olha, eles não vão resumar isso não, velho? Quando o cara cai, parece que entrou. Quando entra, parece que cai. Eles não vão arrumar isso não, pelo amor de Deus. É, isso aí é erro de tradução, né? Isso aí é erro de tradução do próprio jogo. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedroca. Já que você não leu notícia também. O que você espera? E serve pra vocês também, galera. Aí dos comentários que estão assistindo aí. O que vocês esperam do Gran Turismo 7, mano? Eu sempre fui muito fã de Gran Turismo. Mas os últimos me agradou muito, não, sabe? Os últimos. Assim, assim. Eu não vou jogar, então não vai fazer a menor diferença. Mas assim, se eu fosse jogar, eu ficaria muito animado. Eu vi alguns vídeos do jogo, algumas gameplays. Eu gostei bastante. Mas é, o trailer foi da hora. Eu achei muito da hora. A diversidade de carros me agradou. Tem 500 carros, né, mano? Quantos carros tem no Fossa? Só pra eu ter uma ideia. 600. 500 e poucos. Pô, então vai ter mais do Gran Turismo. Esse aí, te pegou 600 já? Deve ter uns 500 já. Pô, eu achei que... Só que no quarto tinha 750 aí, porque os caras tiraram um pouco dos carros. No Motor Sport, se eu não me engano, tem 1.200, 1.300. Não, não, tem 700 também. Tem 700? Ah, então. Aham. E o Gran Turismo tá vindo com 500 e pouco. Pô, achei que o Gran Turismo ia vir com mais, hein, mano? Só que assim, tem uns carros... Assim, o estilo dos carros que tem no Gran Turismo é muito mais da hora. Os carros de alemanha... É mais diversificado, né? É, eu também acho que é mais diversificado agora. Lá tem uns carros mais mancos, né, mano? Lá tem uns carrinhos, tipo de rua, né, velho? É, então. Lá tem muito carro da hora, mano. Lá tem supra de corrida e pista fechada. Tá hora. A diversidade dos carros do Gran Turismo é muito boa. E também é um jogo... Eu sempre quis jogar Gran Turismo, né? Só que... É igual quem joga PlayState quer jogar Forza. Quem joga Gran Turismo quer jogar Forza, quem joga Forza quer fazer Gran Turismo. Ah, eu queria jogar muito Gran Turismo. O Forza Motorsport vai lançar um novo? Tem data de lançamento? Ah, esse ano. É, final desse ano. Sério? Final desse ano? É. Qual é o nome que ele vai vir? É, o que eu tava falando era o final... Motorsport. O Forza Motorsport. É. O nome... O nome não é... Eles não vão colocar oito porque eles falaram que era tipo um recomeço. Olha só o que eles tinham falado. Vai ser um recomeço. Porque eles vão mudar... Eles fizeram um jogo do zero, se não me engano. É... Com muitas novidades. Muitas coisas diferentes. Caramba. O jogo vai ser do zero. Tanto que eles tão há muito... Vai muito tempo produzindo o jogo. Muito tempo mesmo. Porque... Ele troca informações. Fazer um jogo do zero. É, eles falaram que até o Forza Motorsport ia sair na frente do Forza Motorsport 5. Lembra que a gente tava desanimado? Porque a gente falou, nossa, vai demorar. Porque era pra ser na frente. Porque pela lógica era pra o Forza Motorsport 7 ter lançado... O Forza Motorsport 8 ter lançado em 2019. E o Forza Motorsport 5 ter lançado em 2020. Zero. 2020. 2020. Mas o Motorsport falaram que já tava jogável já o jogo. Assim, eles tavam fazendo os testes assim. Aí eles foram todos zero. É. Então vai vir tudo novo. O jogo já tava jogável. Vai vir pra... Eles são espertos, né? Vai vir pra arregaçar um novo miniaturismo. É, porque eles vão mudar muitas coisas. Eles vão colocar sistema de pneus lá, né? Igual do Fórmula 1, por exemplo. Colocar pneu lá. Duro, macio. É, a temperatura da viagem vai mudar tudo. É, eles vão mudar muita coisa. Eles vão colocar muita coisa. Eles tão tentando deixar o jogo com uma experiência mais realista possível. Mais simulador, então, vamos dizer assim. É, eles querem deixar... O povo quer que a experiência tenha simulador mais cinquente, sabe? Exatamente. Eles querem deixar simulador, só que eles também não querem fugir muito das origens do jogo. Entendeu? Só que eles querem deixar mais simulador do que é hoje em dia. Olha o cheque, Pedro. Perdi. Porque eu gosto pra caramba do Forza Motorsport. Eu já joguei bastante. Eu acho jogabilidade muito boa no controle, muito boa no volante. Gráfico é bom. Só não entendi, até porque eu não entrei profundo no jogo, sabe? Não cheguei a jogar muito ele. Mas eu achei meio perdidão a forma de tunar. As classes são diferentes. Eu fiquei bugado, mano. Sério. Eu entrei uma vez e tentei... E lá tem mais classes, né? É, até porque... Porque aqui, lá, ela tem umas classes diferentes aqui do Forza Motorsport. É, olha... Meu Deus, olha o cara que ficou até roubado ali, ó. Eu tentei tunar lá uma vez e tal, e tipo assim, fiquei meio perdidão. É que aqui, aqui é o limite, é a classe X, né? Lá é outras classes. Lá tem R, P, R... É, lá tem umas classes diferentes. É que lá tem... Outro dia, eu... Outro dia, eu pesquisei pra procurar uma tunagem. Apareceu, eu acho que era a classe R. Aqui tem, não tem, sabe? Tem, tem. Ou pra pesquisar. R, A, S2 daqui... Não, R, P, A, S2 daqui. Eu não sei se era R, acho que era R. Acho que era. O quê? No Horácio? R só não. É, me engano, pra eles deixarem as classes de carro aqui. É que se você olhar no leilão, pelo menos se fosse a 4, era assim. Se você olhasse lá no leilão, não, de tunagem, eu acho, se você... Aparecia lá pra você buscar, tu não acha que é a classe R. Só que não tem classe R. Mas era só lá. O que falaram lá era aqueles carros, tipo, da introdução do jogo. Entendeu? Aqueles carros era a classe R. Entendi, entendi. E é só lá no 4, aqui não tem. Aqui os carros são... Aqui o Bronco, ele é classe A 920. Quase que eu perco. Ai, Rato. E o Ratinho e Alonso aqui, o negócio tá feio. Cadê o Pedro? Troca. Eu boto mais expectativa no Gran Turismo do que no Gran Turismo do que no Gran Turismo. Não, não, Rato. A mesma coisa do Gran Turismo Sport eu achar que vem bom, mas assim, eu acho que ainda... Pode ser, posso estar falando merda. Mas assim, eu acho que hoje, ainda mesmo com o Gran Turismo, vai chegar ali, mas eu ainda acho que não consegue ainda vencer o Gran Turismo. É muito forte, o Gran Turismo é muito forte, podemos dizer assim. É um jogo bem... Eu fiquei até com vontade, sabe, de comprar o Playstation só pra jogar. Só o Gran Turismo. Trazer conteúdo diferente, mano. Não nesse canal de Forza, no canal do Game lá, né? No canal do Trazendeiro Tudo. Até pensei, mas tipo assim, jogar sozinho é foda, tá ligado? Uma coisa também da hora do Gran Turismo é que eles fazem muito campeonato oficial. Faz. Isso é da hora. Isso é da hora. Por exemplo, você vê um campeonato... Eu, pelo menos, não vejo muito campeonato oficial do Montero Sport, por exemplo. Agora é do Gran Turismo. Não tem, não tem muito não. Eu... Mãe também do Forza. Eu abro o final de semana aí o YouTube lá, eu vejo todo dia uma live de campeonato de Gran Turismo. Oficial. Da hora, muito da hora, velho. Quem sabe, galera, a gente não traz lá no outro canal, não nesse, fica se que é só foda. O que vocês acham, a gente... Sei lá, tomar um Playstation. Mas a minha dúvida... A minha dúvida... Minha dúvida também, Pedrago, é o seguinte, mano. Aquele volante que eu comprei, o T300, ele foi feito pro PS4, tá ligado? Não foi feito pro PS5. Mas ele tá pegando no PS5... No PS5 ele pega todos os jogos do PS4. Mas no PS5, pros jogos do PS5, são só alguns jogos, tá ligado? Tomara que o novo Gran Turismo tenha... Pra funcionar nele, tá ligado? Eu acho que vai. É edição Gran Turismo, como que eles não vão fazer o negócio lá no Gran Turismo? Não vão fazer funcionar, né? Cuidado de gente que vai ficar no prejuízo. É, tá doido. Eu acho que vai. Aí a minha vontade é, tipo... É, tipo assim, Gran Turismo é mais maneiro, mano. Tirar carteira. Ainda mais ainda, tu jogar no volante aquele jogo é maravilhoso, velho. Eu já joguei na casa do meu primo, assim, mas foi, tipo, pouco, assim, daí, tipo, não é onde tirar a carteira, eu acho, também, não sei. Aí eu dirigi um Viper lá, muito louco. O jogo é da hora, o jogo é da hora. Porque, por exemplo, aqui no Forza, um volante, eu vou tirar uma dúvida aí da galera, por exemplo. Aqui no Forza, porais, o volante não é competitivo. Não é não? Aqui não. Agora no Motorsport, o turismo é só, se você olhar campeonato oficial, essas coisas, é só o volante? Não, não, o Motorsport ainda é controle. É, o Motorsport ainda é os controles. Tem controle, só que se você olha, por exemplo... Tem bastante de volante. Já teve... Não, é. De Motorsport. Se você olhar, acho que foi em 2017. Se você olhar os vídeos lá, você vê, filho. A maioria é volante. Gran Turismo é tudo volante, né? É, aí Gran Turismo é só o volante. Gran Turismo não tem nem no meio do tempo. É só o volante. Não, perdi o chão. Eu pensei, sem campeonato, eu não vi nenhum sem volante. E sabe o que eu gostei do Gran Turismo, desse novo? Vai ter uma pista só de arrancada oficial, tá ligado? Pra gente fazer, no caso, né? Se eu fizesse conteúdo do Gran Turismo, pra fazer os rachão, tá ligado? A luz desce, mano. Tá ligado? Igual o sinal. E aí você dá ali bala, mano. Aí tem de 200 metros, 400 metros, 600 metros, 800 metros, mil metros. Imagina eu fazer uma série do canal. 200 metros, 400 metros, 600 metros, 800 metros. Imagina! Ia dar um trilhão de vídeos, que eu ia repetir o mesmo racha, o mesmo carro, só que na distância é diferente, tá ligado? E lá tem uma diversidade maior de carros. Sim, e ainda no volante. Ia ser da hora. E o povo aí, o que vocês estão achando do Test Drive aí? É, tem esse Test Drive também, você vê que ele vai vir pra ser competido no final do ano. É, só não tô mostrando muito que eu fiz nesse jogo, é bom. Pelo que eu tenho experiência com o Test Drive, ele é um jogo muito da hora, o Zay. Eu joguei o Unlimited 2, ele é muito da hora. Não tô mostrando muita fé, não. Lá tem que tirar as carteiras também, tem que tirar as carteiras. É, lá parece arqueidão, tá ligado? Não sei se... Não, eu não lembro muito da jogabilidade, porque ele é um jogo bem antigo, eu joguei quando era no Xbox 360 ainda, mas era muito da hora o jogo. Tem que tirar as carteiras, você tem que... Porque ele vem pra competir com o Forza, mas... É, ele vai vir pra competir com o Forza. Eu queria que viesse um jogo pra competir com o Forza, porque aí o Forza, ele se sente na obrigação de evoluir. Isso seria bom pra nós. Porque o Forza tá na zona de conforto, ele tem que sair da zona de conforto. É, e aí quem ganha com isso é a gente, o consumidor. Então, eu tô torcendo pra esse limited edit aí vir enregaçando, mano. Não pra ser melhor do que o Forza, mas pra ficar bem parecido, porque aí o Forza vai sair... É, porque aí os caras do Horizon vão falar, mano, agora é a hora de mudança. Aí os caras vão botar mais tunagem, os caras vão botar neon, arruma um monte de coisa pra colocar aí, mano. O NIT foi speed underground de dois, mano. Você mudava a zona, você botava a zona. Você não vai botar, cara. Não. O Edition vem, mano. O Edition vem, mano. O Edition vem só. Você não tem a concessionária aberta no Test Guard. Espera aí. Você tem que descobrir no mapa a cada concessionária de cada montadora. Ah, eu pensei que era tipo que nem no Need for Speed no Post 4. Esse canal aqui, ele é de foda Horizon, então eu só vou trazer Horizon, mano. 3, 4, 5, 2, 6, lá no canal Zoy Game eu vou trazer Ford Motorsport no volante, se eu conseguir, se eu cismar de fazer o Gran Turismo, Dante Rally, Aerotruque, lá vai ser tudo. E o Zoy, o Motorsport estavam falando aí, não sei se é oficial ou rumores, queria vir para o Game Pass, então dá para gravar os vídeos lá. Se ele vier para o Game Pass vai ser top para a gente. Se vir para o Game Pass vai todo mundo baixar. Ai, que maravilha. Mais conteúdo. Eu vou jogar também. Eu quero. Eu não vou poder jogar porque é o jogo de viração. Eu não vou ter espaço para baixar. Eu vou vir para os novos lançamentos ali, isso é verdade. Vai vir só para os novos? É, isso aí. Por que será? Ele é da antiga. Isso aí é louco, filho. O jogo vai vir muito pesado. E o tanto de coisa que, mano, vai ter... É muita coisa. Se o cara aprender uma realidade de uma forma... Ah, não, pera, pera, pera. Não, 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 pera. Eu estou falando do antigo aí, eu falo do Motorsport 7. Ele já foi para o Game Pass alguma vez? Ele tinha, só que ele saiu da loja. É, quando ele saiu do Game Pass, quando ele saiu da loja. E hoje em dia não dá mais para comprar na loja. Explica isso também, Pedro. Por que não dá para comprar o jogo mais, velho? Por causa dos direitos autorais. Direitos, isso. Exatamente. Como assim, Pedro? Por exemplo, o Roraes contou músicas. Porque senão, se eles deixarem o jogo na loja, eles têm que ficar pagando os direitos autorais. Eles pagam direito de quatro anos, se eu não me engano. Para cada forja, para a música, carros, coisa. Você é doido, quase que o ratinho me leva ainda, mano. Foi um rachinho da hora ali. Mano, deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando aí, dois vídeos por dia. Estamos tentando uma brincadeira, uma corrida. Um racho, uma brincadeira, uma corrida. E por aí vai. Vamos ver se o Lloyd editar, tudo certo é nóis. Vou editar nada.